Eu estou com o Diogo Galvão, reitor do Centro Universitário Tiradentes, a UNIT, que está com o campus universitário fazendo um ano aqui na Imbiribeira, o coração do Recife. Diogo, um ano de sucesso total. Isso, um ano que a gente trouxe para cá uma proposta pedagógica diferente, uma estrutura que conversa com o nosso projeto, que dá para o aluno, de fato, condição de se preparar, colocar a mão na massa e enfrentar esse mercado tão competitivo. Então, a gente construiu algo que a gente tem muito orgulho, porque a gente pensou em cada detalhe para que o aluno tenha uma melhor formação. Agora, fala dos cursos. São quantos cursos que a universidade tem? Os cursos são Administração, Direito, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação, em parceria com o Porto Digital, o curso de Psicologia, de Enfermagem, de Odontologia, de Nutrição e de Fisioterapia e, por fim, Estética. Quais são os diferenciais deste curso aqui no Centro Universitário Tiradentes, a UNIT? Os nossos cursos de saúde, eles estão alinhados com as necessidades da cidade do Recife, mas temos parcerias que são extremamente importantes, como o FormaSUS, parcerias com a Secretaria de Saúde da cidade do Recife, de Jaboatão, para que os alunos, de fato, não tenham as práticas no mercado, ou seja, nas instituições, que são importantes para que eles desenvolvam as competências que hoje o mercado busca em cada profissional. Os cursos da área de tecnologia, a gente tem um grande destaque, que é um co-branding com o Porto Digital. Então, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, por exemplo, assim como Ciência da Computação, tem uma matriz de curso que foi desenhada para que os alunos tivessem residência dentro do ecossistema do Porto Digital, ou seja, os alunos, eles têm acesso aos problemas daquelas empresas e já resolvem, desde o início, aquilo que, de fato, é prático e é real. Isso faz com que a empregabilidade aumente muito, porque eles estão entregando resultados para quem, de fato, precisa. Os cursos da área de negócios, por exemplo, e direito, a gente tem parcerias extremamente importantes também. Na área de direito, a gente tem uma parceria com a ESMATRA, que é a Escola de Magistratura, que, inclusive, a gente tem pós-graduação e parceria com eles aqui. E o curso de Administração, na área de Gestão, a gente tem uma proposta diferenciada, onde os alunos desenvolvem projetos que estão conectados aos problemas das empresas que circundam aqui a nossa região. Ou seja, ele coloca a mão na massa desde o início. Mas, além disso, nós temos nos cursos de saúde as nossas clínicas. A gente tem a clínica de fisioterapia, a clínica de estética, a clínica de odontologia, psicologia. Pois é, eu queria falar de odontologia, porque disse que a UNIT se destaca completamente em odontologia. Conta para a gente sobre isso. A odontologia da UNIT Pernambuco, ela se conecta com a cidade a partir do momento que os alunos têm estágio garantido, em parceria, em convênios com a Secretaria da Cidade de Recife de Saúde, mas também na nossa clínica. A gente tem uma demanda própria. A gente recebe aqui as pessoas que são da nossa região e elas têm acesso a um serviço que é exclusivo. São duas clínicas aqui dentro de odontologia. A gente é referencial em odontopediatria, por profissionais que são, de fato, grande destaque aqui em Pernambuco e estão conosco, mas também por um currículo que integra desde o início do curso as práticas que são necessárias para que, de fato, a gente tenha um profissional formado com qualidade. Então, a gente não abre mão dessa prática aqui. Então, desde o início do curso, esse aluno coloca a mão na massa. E a gente sabe que isso é que faz a diferença. Com relação ao campus universitário, eu estou, assim, completamente encantada. Eu queria que você falasse um pouco desse espaço, o que é que foi pensado para o aluno, porque parece que cada detalhe foi pensado minuciosamente para o aluno da UNIT. Conta um pouquinho para a gente. A gente veio para cá em plena pandemia, para vocês terem uma ideia, enquanto as instituições estavam colocando o pé no freio, a UNIT estava investindo em uma nova infraestrutura. E a gente teve condição de desenhar essa infraestrutura, pensando, de fato, naquilo que era importante para os nossos alunos. Então, quando o aluno chega na instituição, a gente tem uma área que recebe esse estudante, de fato, com atendimento exclusivo na central de relacionamento, com a central de candidato, com a área de recepção para que os coordenadores possam estar atentos às demandas dos nossos alunos, e uma integração também com a sala dos professores, que dá condição para esse acesso ao estudante também. É o que a gente chama de presença. É muito importante para a gente essa área. Mas também tem uma área administrativa integrada. Então, hoje a UNIT Pernambuco, além de ter toda a proposta voltada para o estudante, também tem um setor administrativo que funciona de forma integrada com todos os setores, para que a gente possa ter uma velocidade maior nas nossas demandas e que elas sejam atendidas para os nossos alunos de uma maneira, de fato, que seja eficaz. Mas tem as áreas que foram pensadas para o aluno, de fato, como as salas de aula, que a gente tem modelos diferentes aqui de sala de aula. A gente tem desde sala de aula, que funciona como tutoria para pequenos grupos, desde aquela sala de aula, que a gente consegue, de fato, trabalhar diversas formas e práticas de ensino, possibilidades de ensino, com metodologias ativas, como também a gente tem salas para transmissão, de palestras que sejam online e modelos que facilitem propostas pedagógicas diferenciadas. Mas, além das salas de aula, os laboratórios. Então, eu falei da clínica integrada que a gente tem aqui, mas, além da clínica, os laboratórios são fundamentais. Antes do aluno ir para a clínica, ele tem acesso aos laboratórios, da área de saúde, por exemplo, mas também de outras áreas, para que ele consiga aprender na prática aquilo que ele vai levar depois para os nossos pacientes ou nossos clientes. Acontece isso com os cursos de saúde, acontece com o curso de direito, por exemplo, com o núcleo de empreendedorismo jurídico que a gente tem aqui na instituição, um espaço para que os nossos egressos, por exemplo, eles tenham como atuar antes mesmo de chegarem no mercado de trabalho. Então, ele tem um espaço aqui dentro, como o call working, que é um espaço diferenciado, mas também há um núcleo de práticas jurídicas que funciona para que os alunos coloquem a mão na massa desde o início, que é o núcleo de práticas jurídicas professor Sérgio Torres, que é um professor nosso, desembargador, que dá nome a esse espaço. Mas as outras áreas também são muito importantes para essa formação dos alunos. Então, além dessa estrutura de auditório com capacidade para 300 pessoas, estacionamento amplo, que é muito importante hoje, a gente sabe que é condição para que os nossos alunos tenham acesso à instituição com tranquilidade, a gente também tem as áreas de apoio aos estudantes, como o núcleo de apoio psicopedagógico, como o núcleo de carreiras, que é fundamental para que os alunos, desde o início, eles tenham apoio na projeção dos seus projetos de vida, como também o núcleo e uma coordenação de pesquisa e extensão. A gente não consegue hoje dissociar mais o ensino das práticas de pesquisa e de extensão, elas têm que acontecer de forma concomitante, além de outros espaços que são fundamentais para que os alunos da gente tenham acesso àquilo que é diferenciado no mercado hoje. Por exemplo, hoje a gente tem um centro de CIEI que funciona aqui dentro da Unite Pernambuco, e o conceito desse prédio, desde o início, foi que a Unite tinha que estar de portas abertas para a cidade do Recife. Eu costumo dizer que não são portas abertas, a gente escancar as portas, porque a gente recebe aqui, desde sempre, já desde que a gente começou, vários parceiros que utilizam o nosso espaço como centro deles também, porque a gente quer, de fato, que a cidade do Recife esteja aqui dentro, e a gente quer que, dessa forma, os nossos alunos estejam integrados às demandas que vêm dessa cidade. E o que vai acontecer com a Unite daqui por diante? Qual é o futuro da Unite? Expandir? O foco da Unite aqui em Pernambuco é cada vez mais caminhar essa trilha da qualidade. A gente tem indicadores extremamente importantes que a gente acompanha e vem desenvolvendo eles para que os alunos tenham acesso a uma formação que seja diferenciada. Por exemplo, nós temos um conceito institucional, que é nota 5, no Ministério da Educação, um curso de psicologia, que tem nota 5 também, pelo Ministério da Educação. Isso mostra que o caminho que a gente trilha é, de fato, para que o aluno tenha uma formação garantida, mas que também seja algo que dê para ele um diferencial competitivo no mercado. A gente tem vários cursos hoje, já falando de futuro, que estão desenhando um novo currículo, um currículo de projetos. A gente vai deixar de lado aquele modelo que o professor, ele fica em sala de aula como dono do conhecimento e ele vai conduzir a sua turma para que os projetos que venham das demandas que são externas sejam desenvolvidos em sala de aula. O nosso futuro é que esse modelo de sala de aula, onde os professores estão na frente da sala e a gente tem essas cadeiras perfiladas, ele deixa de existir. Logo, logo, a gente vai ter mesas e grupos sendo formados, squads, para que os alunos o tempo inteiro estejam dedicados à resolução de problemas reais. Que a gente não trabalhe com disciplinas apenas, mas competências, e que seja tudo útil para que esse aluno tenha, de fato, uma formação e uma entrega diferenciada no mercado. Além de trabalhar as questões comportamentais, que a gente sabe que não é apenas a formação técnica que garante um espaço e um projeto de vida que seja sustentável, mas o comportamento é fundamental nesse processo. Então a gente investe tanto no técnico como também no comportamental.